Senhor Presidente, mais uma vez aqui na tribuna dessa casa, desta vez para discutir a indicação 436 da autoria da deputada Raquel Lessa, que ela trata para a construção de uma creche na comunidade de Primavera, no município de Rio Baranal. Falei agora há pouco com a deputada Raquel Lessa como que nós já discutimos sobre esse investimento que ela defende. Eu já vou antecipar o meu voto. Como líder do PDT, solicito aqui aos nossos partidos, encaminho a votação para votar acompanhando a deputada Raquel Lessa, município que merece esse investimento. Mas, deputada Raquel, sei do carinho de V. Exª que nasceu em Pancas também com a cidade de Colatina. E quero falar sobre Colatina ao prefeito Serginho Menegheri, que estou para visitá-lo de novo essa semana, mas agradecer à senadora Rose de Freitas, que logo que eu fiz a solicitação a ela sobre a necessidade de investimento na educação desse município, que tem mais de 120 mil habitantes e necessita de creches. O bairro Maria das Graças, a grande Maria das Graças, que tem o bairro Castelo Branco, Santa Helena e vários outros bairros, precisa urgentemente de atender aos nossos alunos de ensino, do pré-ensino, de creche, para que nós tenhamos a nossa comunidade do bairro Maria das Graças assistida também, como as outras estão. É uma preocupação do prefeito, é uma preocupação da Secretaria de Educação. E eu quero aqui citar o nome dos vereadores, o vereador Zé Araújo, o vereador Capitão Adeuí, também. A maioria dos vereadores daquela comunidade solicitaram que eu pudesse estar defendendo esse nosso investimento, para que a cidade de Colatina também possa ser uma cidade para agradecer o Congresso Nacional, para agradecer o Governo Federal. E a senadora tem demonstrado toda a sua atenção, através do nosso mandato, através dos mandatos dos nossos vereadores, através do prefeito de Colatina, que tem reiteradamente buscado a oportunidade de disponibilizar o terreno, porque os modelos de projetos já estão prontos para que nós possamos ter uma creche para essas comunidades. Portanto, eu quero aqui agradecer a atenção da nossa senadora, mas também pedir ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, que eles possam estar atentos para identificar esse terreno e usar das condições legais para desapropriação e disponibilizar a oportunidade para que esse terreno também possa ser oportunizado para a sociedade receber esse investimento do Governo Federal. Quero voltar aqui, depois, para citar também sobre o bairro Maria das Graças e sobre a agenda, sobre o bairro Colatina Velha e sobre a agenda que nós tivemos lá na mesma solicitação, pedindo investimentos para uma creche naquela região. Muito obrigado, senhor presidente.